O julgamento do Supremo Tribunal Federal que questiona a legalidade do orçamento secreto foi suspenso ontem e vai ser retomado na semana que vem. Durante a sessão, a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, reclamou das críticas feitas ao Congresso. Vamos ouvir um trecho da fala da subprocuradora. O Supremo, nesse momento, não é um palco político. Ele não deveria, como foi feito durante todas as sustentações, apenas uma crítica ao Congresso Nacional, que fez isso e, de certa forma, os políticos estão lá pelo voto popular e que também deve ser respeitado. A transparência deve ser feita e já foi determinada e, pelo que eu entendi, já está sendo efetuada. Lindor Araújo também disse que a ação não deveria ser usada para afirmar que a pobreza no país foi causada pelo orçamento secreto. A DPF foi para colocar a transparência que não foi feita do orçamento secreto, mas não como palco para dizer que a pobreza é evidente. Isso aí, nós temos isso há séculos já. A pobreza do Brasil não foi criada em um nem dois anos, muitos anos. A todos os problemas políticos do Brasil não aconteceram há um ou dois anos, não foi pelo orçamento secreto e não pode ser agora colocado. O que nós temos que colocar é a situação que está posta na DPF. Tema para análise, eu começo com Larissa Rodrigues. Larissa, como é que foi a repercussão dessas declarações da subprocuradora Lindor Araújo? Márcio, até no Congresso Nacional foi surpreendente o que disse a subprocuradora. O que houve primeiro, que se a gente for pegar, eu estou até trazendo aqui o que a gente acabou de ver palavra por palavra da subprocuradora. Não houve uma defesa de que o orçamento secreto tem caminhado nos últimos tempos, desde desse início, dessa análise pelo Supremo, para tentar ser mais transparente. Naquele documento, a gente trouxe ontem o documento que a própria Câmara dos Deputados e o Senado Federal, as advocacias das duas casas, enviou ao Supremo, argumentando que já é transparente o orçamento secreto. A gente, eu e o Caio, até falamos, eles têm realmente melhorado, ainda não é como deveria ser, mas têm melhorado na transparência. E na fala da subprocuradora, não tem uma defesa de que o Congresso está trabalhando, pelo contrário, tem meio que uma, ela tenta desfazer do que o Congresso teria feito nos últimos tempos. Há uma defesa das críticas ao Congresso, não há uma defesa de que o orçamento secreto não é o que ele é acusado. Então, ali na opinião do Congresso Nacional, o trabalho acabou sendo desperdiçado. Ela acabou se desentendendo, sendo muito criticada ao tentar defender o Congresso Nacional, mas não houve uma defesa das emendas de relator e do orçamento secreto. Também ouvi que foi um, que faltou um preparo, também teria tido o SDL na PGR, de que foi um discurso meio de última hora da Lindora, que não teve, então foi algo muito pensado, e sim improvisado, e que isso também foi muito criticado, que deveria a subprocuradora ter se preparado, desculpa, se preparado um pouco mais, até mesmo para poder rebater as críticas ao orçamento secreto. Era isso que eu ia perguntar para você, Caio. Dentro da PGR, dentro da Procuradoria, qual é o posicionamento? É de defesa do orçamento secreto? Não, Márcio. Essa posição da doutora Lindora foi muito criticada internamente. A gente sabe que essa gestão, Aras Lindora, já vem desde o começo, desde sempre, tendo muita pressão interna, muita oposição interna, muita rejeição interna, e ontem foi um capítulo a mais ali, essa posição da doutora Lindora, porque na prática ela acabou se posicionando, não era nem no argumento técnico, jurídico, político, porque para quem defende o orçamento secreto, esses argumentos não são sequer utilizados. A defesa do orçamento secreto, por quem a faz, na questão da legitimidade, do poder executivo e do poder legislativo, poder elaborar algo dessa maneira, nem por aí você faz essa defesa tal qual ela fez, e sem entrar naquelas questões cruciais ali do orçamento secreto, que é basicamente o princípio da transparência que está na Constituição, o princípio da impessoalidade, ele fere o princípio da impessoalidade, você não sabe de onde vem, para onde vai, tem uma preferência para quem vota com o governo de levar mais recursos, ou seja, o que eu ouvi hoje dentro da PGR foi de constrangimento ali em relação a esse posicionamento dela. E Yuri, a transparência do orçamento secreto, esse é o alvo principal do debate, como o Caio bem falou, e a gente percebe um eco permanente entre todos os analistas, a transparência, a gente não consegue dizer quem envia dinheiro para onde, quem decide o envio, a quantia, em algo que parece completamente que não casa com a responsabilidade com o dinheiro público. E aí eu pergunto se o histórico dessa figura, das emendas de relator, se esse histórico se alinha com o que defende a vice-procuradora, Lindor Araújo. Pois é, aí a gente, para te responder, a gente precisa entender qual é o papel do Ministério Público no nosso sistema, no nosso Estado Democrático, é defender o interesse coletivo, os interesses difusos. E o que mais a gente percebe em relação às emendas de relator, além dessa questão toda da transparência, que a Lara e o Caio já detalharam bem, é justamente o quanto o interesse público é atendido pela destinação dessas emendas. Deixando de lado o aspecto de que há, sim, falta de transparência na indicação dessas emendas, muitas das despesas não atendem o melhor interesse coletivo. Então, também, por isso, do ponto de vista técnico, causa estranheza esse posicionamento pouco crítico, para dizer o mínimo, da representante do Ministério Público num julgamento tão importante, que, obviamente, tem todas as consequências políticas e a gente sabe o quanto há uma expectativa, não só do Senado, mas principalmente da Câmara, em função do cronograma de votação da PEC, que vai abrir o espaço fiscal para viabilizar a Bolsa Família, etc. Mas não se pode ignorar que, inclusive do ponto de vista de uso desses recursos, o interesse coletivo acaba sendo pouco atendido, ou atendido de uma forma não tão eficiente quanto poderia ser, se houvesse uma melhor organização da destinação dessas verbas e critérios mais claros, não só transparentes, mas tecnicamente mais claros, para a destinação dessas emendas. Obrigado mais uma vez, Yuri, Caio e Larissa.